Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer um desenhador de cabeça com um tema um tanto quanto especial, né? Porque é muito raro quando eu consigo pegar o hype de coisas que estão em alta pra fazer vídeo. Quando eu consigo dar muito certo, e eu não sei porque eu não faço com mais frequência, é porque eu gosto muito mais de falar das coisas que eu tô realmente com vontade, certo? Mas dessa vez eu achei que o momento é propício porque eu tô com isso na minha cabeça. Desde que eu saí do cinema, eu ainda estou refletindo sobre o filme novo do Batman, que eu gostei bastante, sinceramente. O final do filme me perdeu um pouco, né? O terceiro ato ali, né? Por ser um filme longo, talvez, já no final eu já tava assim. Mas eu tenho quase certeza que o que mais complicou a minha percepção do filme foi a minha experiência no cinema, que infelizmente não foi das melhores. O filme do meio do nada, né? A tela ficou preta, parou de tocar o filme. Aí demorou uns 15 minutos pro negócio voltar e eu tava, sinceramente, tão de saco cheio já que eu acho que eu não tava mais no clima, certo? Então tudo que aconteceu eu já tava no modo Ah lá, isso aí é marmelada. Até parece que no mundo real, um homem vestido de mulher se ia conseguir chegar dentro de um lugar desse pra fazer esse tipo de coisa. É, então eu precisaria pra acalmar meus instintos. E enquanto isso, eu tava aqui em casa refletindo, pensando sobre e a sugestão de hoje que vocês enviaram pra mim no vídeo passado para desenhar nesse daqui, tem a ver com o Batman. Vamos lá no Photoshop pra conferir isso depois da vinheta. Então, gente, aqui Leão sugeriu o Darkwing Duck fazendo parceria com o Batman. O Darkwing Duck, eu acho que eu sei quem é, mas tem uma grande chance de eu não saber quem é e desenhar o boneco errado, certo? Eu tô achando que é aquele pato da Disney lá, né? que usa uma máscara e tem um chapéu e capa, certo? E ele anda pelado igual o Donald, eu acho, de resto. Eu lembro de um boneco que é assim, mas eu não sei se esse é o Darkwing Duck. Eu nunca li ou assisti nada dele, eu tenho quase certeza que não. Talvez alguma coisa na televisão? Eu não lembro, é confuso pra mim. O Batman, eu vou tentar desenhar o Batman novo, que é o Batman Edward Cullen, né? Eu adoro o ator, o ator fez um trabalho excelente aí no filme também, gostei bastante. E eu gosto dessa roupa dele, eu acho. Eu acho que eu gosto. O que eu mais gosto é que ela parece que tem uma golinha. E eu achei isso interessante, certo? Então, vamos lá tentar fazer esses dois. Como é que eles vão estar? Eu acho que, pensando na série clássica de animação do Batman, talvez a gente pudesse ter alguma referência a isso aqui. Talvez eles poderiam estar aqui assim, ó. Tipo, na lateral de um prédio, né? Então, talvez a gente consiga fazer algo mais ou menos assim, ó. E aqui, como se fossem linhas retas, certo? Então, essa aqui é a beiradinha, é a beirola de um prédio. Talvez lá no fundo tenha outro prédio, um prédio grande, bonito, algo assim. E aqui atrás também tem outro prédio. Esse prédio tem uma antena e janelas, né? É desenho de cabeça, gente. Vocês sabem como é que funciona aqui, né? Então, aqui, maior, desse lado... Ah, não. Acho que ele poderia ficar do outro lado, né? Vamos botar aqui, ó. Desse lado aqui, a gente teria o homem muguerço. E ele estaria olhando aqui, assim, ó. Com o seu queixo muito grande. E ele podia estar... É cocorado, mas nem tanto, né? Porque esse Batman... O Batman não é muito cocorento, esse Batman, pelo jeito. Eu acho que ele podia estar assim, ó. Com a perna pra cá. Tá, vamos levantar mais a perna. Isso, isso. A bota aqui, assim, ó. A parte de baixo do pé aparecendo. É, lembra que esse é o Batman, talvez, mais magro que a gente já teve, né? O que não é um problema. Ele ficou com um design estiloso, né? Esticado. Esse Batman é muito estiloso, com certeza. Acho que a coisa mais bonita do filme novo é Gotham. O Gotham tá excelente, assim. Uma representação muito legal dessa cidade meio... Meio dark, meio mórbida, meio moderna. Só que não, né? Então ele vai estar com uma perna aqui em cima. Vamos diminuir essa cabeça? Porque a cabeça é o fator mais importante na musculosidade de um boneco que você tá desenhando. Se a cabeça for muito grande, ele fica parecendo fraco. É incrível. Sabe uma coisa que eu reparei nesse Batman também? É que no rosto dele, né? A máscara desse Batman, ela não é uma máscara que tem um semblante sempre bravo. E eu achei isso muito interessante. A cara desse Batman, ela é neutra, certo? A sobrancelha dele é mais ou menos assim, ó. E aí dá os espaços pro olho dele. Porque se você for ver outras máscaras do Batman, elas são todas feitas desse jeito, né? Tem como se fosse uma testa de plástico enrugada, né? O que não faz muito sentido. Apesar que faz no sentido de que... Ah, é que fica com medo de mim. Mas esse Batman, ele tem... Ele tem essa sobrancelha mais neutra que me lembrou o Adam West, né? Aquele Batman dos anos 60, que ele tem aquela sobrancelhinha assim, né? Eu achei isso uma adição interessante, assim. É, dos detalhes da roupa, eu não vou lembrar nada. Talvez um cinto e aqui umas luvas maneiras. E agora tem que pôr um pato aqui desse... do lado desse cara, né? Então o espaço aqui à direita, ó. A gente vai colocar um pato. Vamos pensar. Pato, 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 pato. Pato olhando pra frente com um bico bem patoso. Graças a Deus eu aprendi a desenhar bico. O segredo pra desenhar bico é aprender a desenhar buné. Se você sabe desenhar buné, você sabe desenhar um bico. Essa é a regra. Esse aqui eu tenho certeza que tem uma cara de... Uma cara de bravo, assim. E se for o cara do chapéu, a gente vai fazer um trabalho excelente. Se não for o pato de chapéu, eu vou frustrar muito. Toda a base de fãs desse personagem, né? Que vai ficar enfurecida comigo. Gente, tinha um pato que usava chapéu e máscara, não tinha? Não era só um zorro, né? Um zorro pato. Ai, meu Deus, que vergonha. O tipo de coisa que a gente submete aqui nesse programa, né? Vamos lá. Pato. É... O que o pato vai estar fazendo? Acho que ele podia estar imitando a pose, assim, né? Poxa, como é que é o corpo desse pato? É um pescocinho e um feijão? Pô, ele também tem uma capa, né? É... A mão dele aqui, a mão de pato. Eu imagino que ele use luvas de desenho animado, né? É... Vamos primeiro botar um pé de pato. O pezinho de pato dele aqui pra cima. Pior que o pato tem a perna curta, né? Complicado. Eu vou cobrir essa parte do corpo dele aqui pra ficar mais fácil pra mim. Tá aí, gente. O nosso rascunho está completo. É. Agora a gente tem aquelas duas opções, né? O principal desse programa aqui do desenho de cabeça é que a gente vai comparar depois com referência de verdade pra ver o quão próximo a gente chegou. Mas eu tenho gostado de fazer pequenos timelapses nesse vídeo. Então, agora que a gente tem o rascunho pronto, eu vou tirar um tempinho aqui pra dar uma finalizada nesse desenho e a gente volta daqui a pouquinho. Então, eu vou deixar o rascunho. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Ai, graças a Deus. Graças a Deus é um pato de capa. Tá, o que eu errei? Ele usa roupa, né? Ele usa um pouco de roupa. Nossa, tem uma versão mais nova dele aqui. Que linda, linda essa versão. Aqui, peraí, 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 gente, que é isso? ficou muito visível, mas, peraí, deixa eu corrigir isso aqui agora, peraí. Então, gente, esse daqui chama Lua. Por se tem essa lua bonita aqui atrás, né, a gente podia ter um recortinho branco aqui, né, talvez. Não precisava ser tão forte, mas quem sabe, só uma... Artista perde tempo com detalhe que ninguém liga, mais uma vez. Confira no replay. Certo, ó, vamos ver, ó, eu vou usar essa roupa atual do Darkwing Duck aqui, né, que parece uma versão mais nova, que é uma animação mais recente. Então, a gente consegue ver que a parte interna da capa dele é mais clara do que a parte externa. Então, isso é uma coisa que eu vou tentar adicionar aqui, assim, então a parte interna é mais clarinha e a parte externa é mais escura. Certo? Então, vamos pintar aqui por cima, assim. O chapéu dele também, o chapéu é mais escuro do que a máscara, eu não sabia qual seria o caso, então eu fiz a máscara mais escura. E ele também tem uma faixa bem mais escura no... aqui no... no topo do chapéu. Interessante, interessante. Ele também tem uma golinha. Olha só, esses dois aqui, eles estão combinando demais agora. O Batman novo e ele também. Todo mundo de golinha. É... Deixa eu ver, a capa dele nessa visão aqui, nessa versão aqui, a capa dele não tem esse... esse trequinho. E ele tem braços muito mais grossos do que eu tava imaginando, certo? Então, é muito... Perdão, fãs do pato, né? A roupa dele é meio arrocheada, né? Também. E nessa versão aqui, ele usa um cinto no meio aqui. Ele usa um cinto mais ou menos nessa altura. Ele tem vários botões aqui na roupa. botões mais claros, assim, né? Um, dois, três, quatro. Ah! Ah, nas duas versões, né? Seja na versão antiga ou nessa... nessa adaptação mais nova aqui, ele tem essas... essa roupinha. Vou fazer um braço bonito aqui pra ele. Ele também tem uma roupa interna de outra cor. Que detalhe curioso. Que detalhe curioso. Lindo personagem! Como é que pode um pato ser tão legal? Eu lembrava que ele tinha uns tufos de pelos diferentes aqui do lado. Eu fiz uma coisa meio pra cima. Talvez essa seja a solução facial do tio Patinhas e não dele. Ele tem esses pelos mais assim, ó. Ou penas, né? Antes que alguém me bata. É... ele tem essas penas mais desse jeito. E o bico, lógico, né? Por ser um bico laranja, pintado aqui em preto e branco, talvez ele ficasse melhor se ele fosse colorido. Dá pra ver na versão antiga que ele tem meio que um... 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 papo aqui, assim. Ele é meio papudo. Eu vou tentar preservar um pouquinho dessa... dessa visão aqui, né? Na parte dos olhos, parece que o olho dele é um pouco maior, mas no geral eu sinto que eu acertei aqui nesses olhinhos dele. Olha só que diferença faz, né? A roupa certa no pato. Ele tem as perninhas laranjinhas, como eu havia suposto. E o pé dele é exatamente esse pé aqui, meio... esse pé do Donald aqui, né? Que é um... é um pé desse jeito. Ele também tem um rabinho peludinho que não vai aparecer aqui, né? Por causa do jeito que a gente tá fazendo a capa dele cobrir o... 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 o corpíteo dele. Muito bom. Eu tô... eu... eu tô... Eu tô mais feliz do que eu devia, eu acho, com esse desenho. Agora, vamos ver o Batman novo. Vamos lá, gente. Dá pra reparar aqui. Eu peguei uma referência aqui na minha tela de... imagens de making of e outras coisas, assim, do Batman. Eu nem... tá muito difícil achar uma imagem oficial, algo que preste. Então, eu vou com isso daqui que eu encontrei mesmo, que são tipo uns making of. Primeira coisa que dá pra ver, ó. Vamos... vamos já dar essa caprichada aqui, né? É... eu consigo reparar que aquela gola que eu tinha feito pra ele, ela é maior aqui desse jeito, ó. Ela é mais assim. Então, eu vou dar uma puxadinha nela nesse sentido. Também dá pra reparar que aquele batirangue que ele tem no meio do peito, não tem cabeça de muguerço, né? Ele é um batirangue sem morceguice. E essa gola, ela vem até o início desse peito aqui, né? Então, é algo mais ou menos assim. Ele tem o pescoço todo coberto mesmo. Acho que... acho que é algo assim. Acho que é algo assim, tá bom. Nessa versão aqui que eu tô vendo, ele tá sem capa ainda, então vamos deixar pra ver a capa um pouco depois. Um muguerço... eu quase acertei, hein? Só que ele... ele dobra as asas um pouco mais pra baixo aqui nessa parte. e ele tem uma... uma curva um pouco mais acentuada aqui assim. Acho que é um design mais bonito do que o que eu fiz. É muito bonito mesmo. A parte do peito dele, deu pra ver que tem uma... uma dobra... Como é que é? Tipo uma marcação que ela é bem reta aqui assim. Bem retona aqui desse jeito. E o peito vai pra baixo dessa forma aqui assim, ó. E aí dá uma superfície bonita pra dar uns brilhos assim, ó. Então, aqui assim uns brilhos mais... uns brilhos mais brilhantes. Algo aqui. E a parte do resto da roupa segue esse mesmo ritmo aqui pra fazer essa... Ele é todo armadurado, né? O que faz muito sentido se você vai tá trocando soco com gente na rua que pode tá armada. Faz mais... Faz mais do que obrigação o Batman tá usando uma... uma big armadura, né? Eu acabei me acostumando com esse visual da armadura por causa dos jogos, né? Arkham... Arkham City, Arkham Knight, Arkham... Arkham... Arkham Clankham. Mas é que eu só joguei o Arkham Origins e o Arkham... Asylum eu joguei um pouco. Mas ainda não terminei nenhum desses jogos. Ah, só o Origins. O que o pessoal menos gosta foi o que eu zerei. E aí eu sempre fico... Ah, esse jogo é um lixo. Os outros são muito melhores. E eu adorei. Então eu falei... Nossa, os outros devem ser muito bons mesmo. Aqui dá pra ver também que ele tem uma ombreira. Uma ombreira... Eu que gosto de desenhar ombreira eu não desenhei ombreira no meu Batman, viu? Mas eu mereço mesmo, né? A capa também, ó. Ela sai direto daqui. É uma capa que brilha, né? É uma capa meio... meio... meio saco de lixo, assim. Eu gostei. É um negócio... um couro... um couro diferenciado. É... Também, ó. Aquele detalhe dos olhos dele, né? Daquela coisa da... da sobrancelha que eu comentei. Ela tá aqui. Porém, ela tem um volume em cima, né? Não é um buraco vazio ou coisa do gênero. Dá pra ver também que tem um brilho aqui e esse lugar é um lugar bom pra ter uns brilhos assim, mais... mais especulares, né? Tipo esse topo da cabeça aqui. Ele tem... Isso é uma crítica, né? Eu acho que até o Gaveta deve ter comentado no vídeo mais recente dele. Eu não sei se ele comentou não porque eu não assisti o vídeo, mas eu vi a Thumb. E a Thumb, o Batman tava com a cabeça de caixa d'água, assim. E é... E é óbvio, né? Porque esse Batman ele tem a cabeça redonda mesmo, né? Eu não sei o que aconteceu aqui. E eu acho que, sem querer, né? Por causa da forma como eu representei aqui os meus traços, como escolhi os meus traços, eu fiz um Batman que ficou com uma aparência um pouco... um pouco idosa. E a última coisa que esse Batman é é idoso, né? A gente tá falando do Robert Pattinson que tem um queixo lindo e uma boca... uma boquinha tão bonita de beijar. É, então vamos... tentar fazer um beicinho de Robert Pattinson aqui. Mas olha, esse povo de Hollywood sabe escolher um maxilar pra fazer o Batman, hein? Tem que escolher o queixo correto, né? Esse homem tem queixo. Acho que ele é só queixo. Eu gosto também como é geometrizado esse nariz dele. E olha só, a máscara dele faz uma voltinha pra cima, assim, ó. Eu fiquei burro, esqueci como é que desenha queixo. Eu acho que assim tá ok. Vamos fazer aqui assim, ó. Ah, tá muito bom. Tá muito fofo. Vamos deixar esse olho um pouquinho menos branco que parece que ele tá um pouco menos com vontade de destruir toda a vida na Terra. Se ele tiver com o olho mais assim. botar um brilhinho no zóio dele. Por que não? Por que não? Gente, fala sério. Essa roupa do Batman é muito linda. É muito linda. É um dos uniformes mais bonitos do Batman mesmo, assim. Do cinema com certeza, sabe? Sem dúvidas. Minha opinião. Não é minha opinião, né? É só ela que eu tenho pra oferecer, sinceramente. É, agora, ó. Esse batirangue aqui, não sei, hein? Ele é cheio de detalhes, cheio de coisa. Eu não vou fazer nada. Eu vou só pegar o shape geral dele aqui mesmo e se embora, se embora que esse bicho tem mais coisa. Eu não consegui achar nenhuma foto da bota dele, nada, nada do pé do homem. Não tô vendo nada. Nada, 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 nada. Então, o rosto... Esse é uma cara muito estranha, né, o Robert? Vamos dar uma aumentada aqui, ó, na testa dele. E vamos botar um pouquinho de um stubblezinho aqui, assim, ó. Pronto. Satisfeito. Tá aí, gente, ó. Corrigido agora. Infelizmente... Ah, não, graças a Deus, eu fiz tudo numa camada só. Foi na camada que eu copiei a foto do pato. Bença. E foi tudo um overpaint. Então, a gente tem antes e depois. Antes e depois. Com roupa, sem roupa. Nossa, ficou muito mais parecido com o Batman do filme. Incrível. Como algumas coisinhas, né, gente? São coisas tão pequenas, às vezes, que fazem toda a diferença. Então, galera, está aqui mais um desenho de cabeça. Deixa eu dar um tchau pra vocês na outra câmera. Gente, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal. Gente, muito obrigado a você que se inscre... Gente, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pela sua inscrição. Deixa o like no vídeo se você gostou. Deixa recomendações aqui nos comentários para outras sugestões de personagens que você queira que eu desenhe aqui numa próxima. Pode tentar fazer essa daí e também combinar dois personagens que você acha legal que ficariam bonitos no mesmo desenho, que tem temas parecidos, mas são de universos completamente separados. Eu vou adorar desenhar os dois de cabeça primeiro e depois a gente corrige eles aqui neste quadro maravilhoso que é o desenho de cabeça que eu estou adorando a possibilidade de ficar um pouquinho quieto e finalizar um pouco mais essas imagens antes de trazer para vocês. Vocês estão gostando? Deixa aí para mim também nos comentários se vocês acham que esse novo modelo faz mais sentido, especialmente de desenhar os dois personagens numa mesma composição. Eu acho que está valendo a pena para a gente. Certo, galera? A gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falow!